Música Chegou a hora! Estão preparados para acelerar com a gente? Música A gente não pode errar. É ser um reloginho e fazer o que a gente sabe. A gente sempre fica muito nervoso, mas acho que é a corrida mais tranquila, porque a gente fez o que podia, não tem nada que a gente possa desenvolver a mais. Música Eu acho que sim, eu estou tranquilo, porque treinamos bastante, estamos desde quinta treinando, preparando a moto. Ter um preparador como o Leandro me dá mais tranquilidade. Música Pilotos e moto precisam terminar as sete horas de prova inteiros. E para isso, muita matemática. Fazendo cálculo. Fazendo cálculo, prancheta. É uma corrida muito interessante, não é só na pista que se joga essa corrida. Fora da pista. Não, e a gente ainda tem três equipes, aqui, três motos correndo. Então tem que ter um jogo de equipe aqui dentro, um jogo do nosso chefe de saber que horas para. Imagina as três motos pararem ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Música Hora da largada. Motos de um lado e pilotos do outro. No melhor estilo Le Mans. Com foco e concentração, nosso piloto ganhou incríveis sete posições. Motos de um lado e pilotos. Troca de pilotos. Cada um pode ficar, no máximo, uma hora na pista. Música Tensão na entrada do boxe. As duas motos entram ao mesmo tempo e a estratégia precisa mudar. Música Comemos bola, era para entrar a minha moto primeiro, que estava sem pneu. Daí nossos chefes e equipe, acho que não deram o sinal certo. Entrou a outra moto, bem na frente da nossa. Daí não deu para trocar pneu, porque ficou sem cavalete e só abasteceu. Só que o pneu estava no osso. Eu tomei, nesse tempo que eu fiz o pneu ruim, quase dois minutos mais lento, no geral, do que se eu tivesse trocado o pneu. Eu perdi posição na pista por causa de um erro besta. Dois minutos, uma volta e pouco. Mas, no final, acho que foi bom, porque o Leandro, apesar de estar com a moto sem pneu, ele tirou o que podia da moto. Então, ganhamos mais um treino. Foi bom que eu entrei com o pneu novo, então, consegui baixar tempo e fazer uma média muito boa. Acho que, sem querer, a estratégia foi até melhor. A performance nossa foi muito boa. Música Nessa prova, até os erros contaram a favor. A festa da equipe foi no pódio. Música A gente não quer ser favorecido, não quer que ninguém pense, ah, mas eles estão em uma categoria que tem poucas motos. O que a gente fez com o MT, numa pista seca dessa, a gente compara entre as Superbikes. A gente está em terceiro na Superbikes, na categoria principal. Se fosse na Superbikes, estaria em quinto. E na Força Livre, a gente foi em primeiro. Então, não tem desculpa, não tem nada. A gente subiria no pódio em qualquer categoria, em mérito da moto, em mérito nosso. Acho que outro ponto bom desse esporte, apesar de ser radical, um esporte que exige reflexo, tudo. 44 anos e aí estamos conquistando o título. Então, acho que é um esporte que podemos ter longevidade aí, vai longe esse esporte. Vamos estar com 50 anos e pegando o troféu, tenho certeza. E fazendo 500 milhas. E repito o que meu pai fala, você pode ficar velho porque parou de andar de moto, mas nunca está velho para andar de moto. E para o ano que vem, o desafio já está lançado. Quero ir para a geral, não quero mais ganhar em uma categoria, quero ver a geral. Acompanhe nossa equipe pelo canal do Leandro e fique por dentro de todas as novidades. Até a próxima! Beijo aí, garoto! Obrigado, não é mais boa, não é? Valeu! Vamos abraçar! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri